Não Não deixes tudo se acabar Assim, desse jeito Enxuga as lágrimas Vem, eu te aceito As tuas transgressões Não Me lembrarei Mais Vem Filho, vem Sempre a dar Vem Assim como estás Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo A solução Não Sofrás Mais Sei que é difícil Vou libertar Essa angústia Quem te está Sabe Sabe que só Não Vencerás Alguém precisa Te ajudar Estou aqui E em Nenhum outro A solução Somente Em mim Terás Enfim Abrigo Abrigo e paz No coração No coração No coração No coração Não deixes Não deixes tudo terminar Não deixes tudo terminar Pensa bem Ninguém é perfeito Pra toda situação Pra toda situação Só Existe um jeito Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo A solução Não Sofrás Mais Sou Cristo Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo a solução Não sofras mais Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo a solução Não sofras mais Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo a solução Não sofras mais Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo a solução Não sofras mais Me dá teu coração Me dá teu coração Me dá teu coração Me dá teu coração Me dá teu coração